MÚSICA MÚSICA Não, ele vai disputar É pra você pular, Miguel Pra você fazer o impossível Se você quiser essa lua de ouro Auxiliar 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 Não pode não Não, não, não Não, não Não, não Cara coroa Cara coroa Cara, cara coroa A farra pra eles escolher a cara A cara seguida é um coroa O time do covaldo O time do covaldo Vai lá mano, vai lá mano Vai lá mano Vai lá mano Vai lá mano Olha o escudeiro Seu time vai ser esse durante o campeonato inteiro hein E eu O André é bom Olha o estilo Olha o estilo de jogador dele Quem? Covaldo que dominou bateu Covaldo que vivendo uma fase boa No time do Internacional André André devolve Omenig Covaldo que dá o tapa Nenzinho Parou Cavou o chão Deu um passe curvoso Chelinho Menino da vila Ajeitou Bateu Aranha Aranha Lança Miguel Defende Miguel Romenig perde sozinho Ele acabou não vindo Lança Covaldo conseguiu escorar aqui pro Romenig O Romenig devolveu pro Kowalski André Cristiano Kowalski Kowalski L gebracht Se protege Ó Chelinho Aranha Bola no chão Andrei Dominou Deu um toquinho Andrei chegou Bateu pra fora Tocou Kowalski? Vai dar cartão, gente? Você é árbitro profissional. É vermelho! É vermelho? Amarelo, pô, amarelo. Não dá no posto. Xelinho! 6, 2, 1. O que vai bater? Um traço, um traço. Xelinho! Nem Michael! Nem Michael! Ele tem que fazer o quê? Direto, fi, direto! Nem Michael! Pode fazer um bolaço. O Cobranos bateu! Miguel Escudero errou! Kowalski tentou, deixou o Neizinho. Tocou o Romenizinho. Neizinho deu corte. Kowalski tá pedindo bola pra ele. Mas ele não conseguiu pegar. E o Miguel já mostrou quem é a luva de ouro, rapaziada. Ele quer essa luva. Pega ele, Cobranos! Pega ele, Cobranos! Pega ele, Cobranos! Mas pra isso ele tem que manter essa boa performance até o final do campeonato. Miguel! 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 Tocou o Neizinho. O Homem Bomba bateu! Androide! Domina Androide! Sai de dois! Deixou Ney e Michael! A estrela do Santos! A joia do Peixe! Michael! Quintou! Bola aqui do time do Inque! Kowalski! Andrei! Bloquinho! Cocou vai fazer! Androide! Faz um a zero! Corrível! 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 Rolado! Homem Ninja! Devolveu o Neizinho? Devolveu o Neizinho? Devolveu o Neizinho? Vamos lá! O Homem Ninja bateu! Foi gol! Mas o goleiro tava machucado, mano Ele falou que não foi nada Ele falou que não foi nada, os caras falaram Quem é isso, Willis? Vai rolar, Willis? Rolou, lógico, eu não parei nada, ele não pediu Falou, não me sinalizou, machuquei Falou nada Teve uma coisa parecida com o DJ, rapaziada No time do Manchester aí nessa temporada Não sei se vocês viram Mas no caso do DJ, ele reclamou, mas o juiz também deu o gol Mas sei lá, hashtag Justo ou hashtag injusto Aranha, toca pro Neyme Chael Chael bateu Andrei Miguel Mulher foi o mesmo Chael bateu Miguel tá atento ali pra fazer Suas pontes Escudeiro lança Miguel, lança o O Melinho fez um golaço 2x1, 2x1 2x1, filho 2x1, filho 2x1, filho Escudeiro Escudeiro Escudeiro, olhou, tocou Andrei tentou, Escudeiro, chega Miguel Xelinho 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 Tocou Escudeiro, deu cortinho Parou Dibrou Tocou muito forte Se passa com o Michael Xelinho Xelinho Miguel Miguel Buscando ser o melhor goleiro da quadra Ele lança Aranha lança Xelinho domina Escapou, mas nem Zim bloqueou ele Escudeiro, Xelinho pede na ponta Ele acha o Androide livre Mas acabou Opa Põe mão fora da área não, o Juiz não deu Xelinho bate pra fora Miguel Tocou Fiz o primeiro tempo, rapaziada Rapaziada, antes a gente tá continuando esse vídeo aqui Vou tá dando uma dica pra vocês aí Que é fazer um dinheiro extra em casa Mas essa dica, rapaziada Que eu vou tá Essa propaganda que eu vou tá fazendo aqui É só pra quem é maior de 18 anos Então se você é de menor aí, mano Pode adiantar o vídeo Continuar assistindo Esse daqui é só pra quem é de maior E se você é de maior e tá interessado em ver Então continue assistindo Então, rapaziada Nesse vídeo eu vou tá apresentando pra vocês a Binomo Aí você deve tá se perguntando O que é a Binomo? Relaxa aí que eu vou te explicar A Binomo é uma plataforma de transações online Para maiores de 18 anos Como já tinha falado Onde através da análise de um gráfico Você vai ver se ele tende a subir ou descer Lembrando também que existe risco de perda de capital E, mano, a Binomo é um aplicativo simples de se usar Para realizar transações E o saque é feito dentro de alguns minutos Ou num período de até 3 dias Para sua conta bancária Ou carteira digital PayPal Para mostrar como funciona de verdade Eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real Então, pessoal, vou escolher uma opção aqui Qualquer opção de investimento E vou investir um valor baixo aqui Então, mano, você tem que ficar atento Porque se o gráfico estiver subindo É porque você tá lucrando Se o gráfico estiver descendo É porque você tá perdendo Como eu falei, tem risco de perda Mas, mano, você tem que ver se ele tá subindo aí Pra você conseguir lucrar Então vamos ver como que vai ser aqui Na minha transação real E, pessoal, como vocês conseguiram ver aí Consegui lucrar 72 reais E depois que você consegue o lucro As opções de saque São essas aí Que estão aparecendo aqui na tela E, mano, se você se interessou Mas você não sabe como utilizar a plataforma E não quer sair investindo Seu dinheiro sem consciência A Binomo tem a solução Clicando aqui no link da descrição E fazendo seu cadastro na plataforma Você vai ganhar uma conta demo Com 4 mil reais disponível Pra você treinar Você vai poder treinar com esse dinheiro fictício Onde você pode estudar bastante Antes de investir o seu dinheiro realmente E não é só isso Utilizando o meu cupom Você duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, colocando 40 Que é o mínimo Você receberá 80 Ou colocando 100 Você vai receber 200 E assim sucessivamente Eu já sou um binomista E você? 2x1 pro Santos Pointer quer dizer pointer 2x1 pro Inter Rolou Escudeiro bate Dois a dois Dois a dois Dois a dois Ficou a voz que rolou fraco É estreia do Santos no Brasileirinho Porque é o primeiro jogo deles E eles ganharam de W.O. Flamengo também Fluminense também já ganhou de W.O. E o Bragantino provavelmente vai ganhar de W.O. Porque o próximo jogo deles Se eu não me engano Era contra o Palmeiras Gol do Santos 3x2 Se eu não me engano O próximo jogo do Bragantino É contra o Palmeiras E o Palmeiras não tem time Não tem quase Shailen Dibro bateu Fragueiro Fragueiro Pra fora Fragueiro Fragueiro Eu achei que não saiu também, mas o juiz falou que saiu, o juiz falou que saiu. Xelinho. Olha o frangueiro, mano, ajudou. Olha o frangueiro, olha. Escudeiro bate, Miguel. Olha. Miguel salva de novo. Escudeiro, escora. Xelinho, tenta o dibre. Homem-bomba chega em cima dele, tocou. Xelinho consegue recuperar. Xelinho, sai de dois. Deu um passe lindo, André. E tocou, que jogada linda. No time do Santos. Os meninos da vila, faz. Acho que três a dois. Quatro. Quatro a dois, quatro a dois. O que o cara joga mais um, né? Amanhã, pô. Vou ver quem vocês vão pegar amanhã. Androide, cara a cara. Miguel. Homem, ele tenta o dibre lindo. Ih, chuta na trave quase que ele fez um golaço. Andrei, lança. Escudeiro tenta. Vem. Xelinho deu o corte, tenta. Chele. Meni. Escudeiro, para o... Choco. Xelinho bateu o Miguel. Vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. 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 Andrei bateu. Escudeiro chuta e faz. 5x2. Escudeiro buscando mais uma artilharia nesse brasileirinho. Romêninja. Dibra saiu agora, mané. Romêninja buscando voltar da sua melhor forma. Salva, Miguel. Fala aqui do pai de alguém que eu não sei quem que é. Eu sei que não é o meu, não. Escudeiro. Esquece a torcida, Miguel. Foca no jogo, rapaz. Miguel, salva. Miguel. Isso que eu não sei! Atenção de alguém que eu não sei quem é. Laemia vai ser. O que vai ser a torcida? O que é o Miguel? O Miguel? O Miguel? O Miguel? O Andreia? O Andreia? O Andreia? O Andreia? De perna esquerda, o homem bomba, você viu? 5x3, o homem bomba só encostou assim na bola, a bola foi igual um míssil, está dentro do gol do goleiro Dona Aranha. O homem bomba chega bloqueando. Oh, para com isso, cara. Xelinho! Kovács! Xelinho! Wait! O para com isso? Por que ele está a bola assim? Olha um frangueiro! Xelinho! Tocou no androide, androide lançou! Onde ele vai para! Opa, pierde, pierde. O que que deu nessa cabelo? Você é flex, velho, batendo no meu bobo. Por que que eu tenho sensação? Você é bobo, vai sobrar bobo porque você é bobo. O que aconteceu, cara? Agora eu botei na tazinha aí na minha cara, cara. Tive escolha, não. Que doideira. O que você decidiu tá certo. É, mas contra ele, ele não fala isso, né? O senhor tá falando que eu tô roubando o time do Carrapinha, velho. Não, não. Mas depois eu quero ver esse vídeo, eu quero ver o que eu errei, cara. Aqui é grava, todo mundo toca contra nós, velho. Aí, ó. Vocês vão ganhar o Brasileirinho. Mais um, aí. Pênalti pro Santos. Quem vai bater, Felinho? Michael, menino Nike na cobrança. Se o Miguel pegar, a torcida vai comemorar pra caramba, filho. E aí, ó. Doutores, a pressão total. Ele faz o gol. Liga não, Miguel, liga não. Capaz, parte. Nossa senhora. Um contra três? Três contra dois agora. Capaz, que é três contra um que o Covaldo não conta. O Covaldo se perde lá na frente. Boa pra ele. Caiu, levantou. O passe é ali. Fim de jogo. Time do Santos. Ah, escudeiro. Duas vitórias, filho. Vocês vão brigar pelo título? Duas vitórias. Vai brigar pelo título, Shelly? Vocês ganharam o primeiro jogo do W.O. Você voltar amanhã três horas, mano. É isso aí. É isso mesmo, por favor. Ficou bravo, ficou bravo. Torceda aí fazendo um belo trabalho, uma bela participação. Influiu, fluiu. Entendeu? Foi, infelizmente, o time do Santos aí tava com os meninos da vida. Os meninos da vida, né, mano? Aí, complicou. Complicar parar os moleques. O Internacional, entendeu? Mas é isso. Ficou quanto de jogo? Ficou quanto de jogo? Eu nem sei, acho que foi... Ficou quanto de jogo? Ficou quanto de jogo? Ficou quanto de jogo? Ficou quanto de jogo? Acho que foi oito, pô. Ficou quanto de jogo?